Música Olá, o Procon Amazonas oficializou o uso do documento eletrônico para as empresas que são alvo de reclamações. A partir de agora, as empresas denunciadas no órgão de proteção ao consumidor devem receber a carta de informações preliminares, a CIP, na versão eletrônica. De acordo com o diretor-presidente do Procon Amazonas, Jalil Frasch, a ideia é reduzir os custos, evitando a impressão do documento. Hoje o Procon realizou a assinatura oficial da CIP eletrônica. Essa carta preliminar, ela vem como um mecanismo de interlocução entre o consumidor e a empresa no caso de uma reclamação. Hoje demos um passo gigantesco para o início da informatização do órgão. Vamos sair daquele papel que vai até a empresa por meio dos correios, diminuindo o custo e acelerando o processo. A carta de informações preliminares é encaminhada sempre que é necessário conseguir uma resolução mais rápida para as reclamações do consumidor. A versão digital tem a mesma validade da carta impressa. As empresas podem acessar o termo para adesão da CIP eletrônica no site procon.am.gov.br. Ibrahim Ossami para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.